Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Se a MBR perder hoje, eu vou pegar uma camiseta do Corinthians de alguém, não sei de quem, não sei de quem, e eu vou vestir. Hoje a MBR não perde. Pô, MBR, pelo amor de Deus, ganha aí, né? Não, 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 não clipa não, não clipa não. Foi 11 e 4, né? Nossa, é verdade, foi 11 e 4. Eu falo, que isso, Henrique? Já foi uma, duas, três, quatro, faz seu nome. Que isso, Henrique, acabou com o round, o jacaré mordeu todo mundo, velho. Sobrou só o professor, 1x4 vira 1x3. Vou dar essa bombeira, vou dar essa bombeira aqui. A tropa vai estar rápido. Vou comer, né? Cai, quicando, cai, quicando, é isso, mano, é isso. Vai ter meio rápido. É um olho mágico da porta? É um olho mágico, olha pelo olho mágico daí. Olha aí, sai e tira a cara, pô. Tá bang, hein? Ó, vira, ó. Ó, que? Puxou. Guys, eu juro que não é nada, eu juro, juro. Ai, meu Deus, eu falei com o Togs hoje. Ai, que medo. Ah, Hunter, espera o Amarok falar pra abrir, mula. Ó, nossa, nossa, ripados, velho. Não, não, tá aí, continua o jogo. Já tinha rolado GG 15x13. Ainda bem que não quitou, né, velho? Ainda bem que não quitou da partida, os jogadores ali conversando. Ixi, mano, eu acho que o jogador quitou, hein? Eu acho que o jogador quitou aí, hein? Ó, o Borupi não apareceu. O Borupi já tinha quitado, olha, três da base. Vão ter que chamar jogador de volta. Vai. Boa, vou fazer. Ah, meu Deus do céu. Plantando, plantando. Não, 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 não. Não, não, não. É como se alguém step on, like, o plexiglass no topo da Cian Tower. Sim, não, não. Você fica scared irrationally. Man, eu não posso até mesmo estar no manholes na rua, porque eu não estou indo para o seio. É o último lugar que eu quero ir. Oh. Actually, I take that back. That's the last place I want to be. On the receiving end of Devices on, just a smidgen of his forehead peeks over. And how about another? Same place, same time of day. You know, they say lightning doesn't strike twice, but Devices maybe has other ideas. He's still dodging flashbangs in the midst of it all, smoke denying any kind of vision, and he is very much alone here. So, a dangerous game to play, but let's go regardless. Swapping to the M4. Let's go. Shut up. He stops that bomb and he knows he has another target here. Freaking Tom Cruise, dude. Players on beat. MSL is going to creep back into the angle. Yu-Gi playing a dangerous game right now, but the smoke denies his route. He was thinking maybe he could fall back into construction. Now he's going to need these crisp AK headshots and he starts off with the first one. Hits the second. and Temestel's low. Oh, Yu-Gi! Do you, Sajus? Yes, I'm going. I'm going. I'm going to have two. Under heaven. What is my BR? perto de mim e do grilo num campeonato o que é MBR perto de mim e o grilo MBR só está perdendo mesmo entre ver a MBR tomar um pau e ver o grilo tudo bem, vocês que sabem mas a MBR hoje vai ganhar você que é um cara que entende muito do cenário de CS quem vai entrar no lugar do DR daqui seis meses eu vou lá se der boda eu vou lá e resolvo está cansado de jogar mal? então conheça o Guia Global um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay entre no link da descrição e confira você mesmo tamo junto pera um pouco, Pony pera, pera, pera pera, pera peguei, peguei, peguei amassado você poderia falar assim eu não estou usando cheat caso eu esteja usando cheat eu aceito que o jogo destrua o meu computador se você falar que não você não joga se você tiver sussa você fala que sim se o seu computador queimar você é cheater tá ligado? isso é uma solução que eu acho interessante aí tem outro nossa senhora nossa senhora brilhei, brilhei aí não deixa o ex deixa o ex esse garoto minuto nice olha o que vou com o verde ganha isso que saiu a escada saiu saiu bem peguei a iladeira peguei o azul meu amigo voltamos round do jogo aí se a astralis não fizer esse pistol eu vou falar nossa não deu nem tempo de falar vem entra na B cocô gente tá boa cadeira vai subir janela cuidado tem L tem L sim vou botar na B também vou pegar uma daqui a pouco vai ter Liga já tem força já 2L eu vou L janela é nossa 2x2 tô indo janela com você beleza ele vai plantar c4 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 ele é meu relaxe boa muleque kenny é a bomba e quase caiu Amadek poderia ganhar toda a round e sim eles não estão prontos ele pega a kill a B vira e segue para Dupree e ele carrega um caminho para G2 tudo está agindo se Kenny pode survive a jornada e está olhando bom para ele ele vai a t-spawn Zipnix vai cut ele off Mas Amanec's already moved into the tunnels Is already here to help out And it's another kill for Amanec in this round He's put them into a two-on-two With just the MAC-10 Magisk and Device Oh, well now Just Device, Amanec is on for the ace In a round where it was him and Kenny Up against the flawless Astralis He's made it doable He's made it more than doable He's almost locked in the round For G2, Amanec the savior The MAC daddy And come on, get the ace There it is, he'll get it Yeah, action It's a thing, man It's complicated Man, then it's going to start A fábrica de meme A fábrica de meme Vai começar aí O momento aí Do Costinha O Renato Aragão O Ari Toledo O torcedor Jim Carrey Tá querendo pegar pra dar cara Man, não sei Como que eu morri, véi Man, eu não vi ninguém na minha tela, véi Tchau O que mais custa é quando não busca Se arrepende e se opusca A dor é fagulha se você quiser Importa andar mesmo cedo a pé Ver a tristeza é mais difícil Quando ela está pra tarde com um sorriso Não leve consigo Toda essa mágoa desabafa E se rir e vença pela raiva Entenda a falha Tchau